Eu daria tudo o que pudesse Pra voltar aos tempos de criança Eu não sei pra que a gente cresce Se não sai da gente essa lembrança Aos domingos missa na Madrid Da cidadezinha onde eu nasci Ai meu Deus, eu era tão feliz No meu pequenino Mirai Que saudade da professorinha Que me ensinou o beabá Onde andará Mariazinha? Meu primeiro amor, onde andará? Eu igual a toda meninada Quanta travessura eu fazia Jogo de botões sobre a calçada Eu era feliz e não sabia Eu daria tudo o que pudesse Pra voltar aos tempos de criança Eu não sei pra que a gente cresce Se não sai da gente essa lembrança Aos domingos missa na Madrid Da cidadezinha onde eu nasci Ai meu Deus, eu era tão feliz Ai meu Deus, eu era tão feliz Meu primeiro amor, onde andará? Meu primeiro amor, onde andará? Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Amém